Perdoe Perdoe Ainda na solidão A esperança fez Seu ninho em minhas mãos Eu vi o amor Ele nunca me deixou Levo os meus olhos ao chão Eu vi o amor Ele nunca me deixou Levo os meus olhos ao chão Repare no pranto Morando por ter fim Quando a saudade faz o amor a mim Braços que recolhem Me fazem prosseguir E na sua ausência o amor se faz presente Enchendo o vazio O que você deixou E é tão bonita A vida vista assim Ainda que tudo passe Ele permanecerá Eu rasgo a contínua e deixo O amor entrar Eu vi o amor Ele nunca me deixou Levo os meus olhos ao chão Eu vi o amor Ele nunca me deixou Levo os meus olhos ao chão Levo os meus olhos ao chão Eu vi o amor Eu vi o amor Ele nunca me deixou Levo os meus olhos ao chão Eu vi o amor Eu vi o amor Ele nunca me deixou Levo os meus olhos ao chão Eu vi o amor A CIDADE NO BRASIL